O mais importante não é você ter a melhor estrutura do mundo, a coisa mais importante é você ter padrão. Fala, Dev! Tem muita gente que me pergunta qual a estrutura de pastas que eu utilizo em projetos React, sejam projetos React para web ou projetos em React Native, beleza? E agora eu vou mostrar um pouquinho mais ou menos como é que eu configuro o meu projeto, como é que eu separo os arquivos dentro do projeto e onde que eu posiciono cada arquivo lá dentro. Também vou mostrar um pouquinho de como é o comportamento do meu componente, como que eu separo a lógica do meu componente, a parte de visualização e estilização, então vou mostrar um pouquinho como fica isso dentro aqui do código, beleza? Eu vou mostrar isso aqui num projeto React Native, mas poderia ser num projeto React para web, utilizando CreateHackApp ou qualquer coisa assim. E agora umas coisinhas antes de eu inicializar esse projeto. Tudo isso que eu vou explicar aqui, ele funciona tanto para web quanto native. Claro que tem algumas especificidades entre essas duas plataformas. Por exemplo, hoje, por enquanto, no React Native, antes de sair a versão 5 do React Navigation, a gente tem todas as rotas escritas em... tudo com JavaScript. Lá na web, a gente tem todas as rotas escritas em formato de componentes, quando a gente utiliza o React Router DOM. Então, lá no React Router DOM, quando a gente precisa criar algumas rotas, por exemplo, rotas privadas, que só vão ser acessadas quando o usuário tem uma autenticação, tudo isso. Então, começa a gerar mais arquivos. Então, eu tenho que fazer uma configuração específica para parte do web. Mas tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, são configurações que todo projeto eu tenho a mesma coisa. Mas também, claro, fica muito aberto para você incluir as suas próprias configurações, as suas próprias estruturas. Muita gente me pergunta, Diego, existe uma estrutura perfeita que vai se adaptar a todo o projeto React ou React Native ou qualquer outro projeto de programação e vai escalar ao infinito e além? Não, não existe. Não existe nenhuma estrutura, vamos dizer assim, 100% à prova da escalabilidade. Então, o que eu recomendo? Crie uma estrutura, se baseia na minha, se baseia em outra estrutura que você goste. Defina essa estrutura com o seu time e aí no seu time tenta sempre usar a mesma estrutura, sempre manter um padrão. O mais importante não é você ter a melhor estrutura do mundo, a coisa mais importante é você ter padrão. Então, você ter o mesmo padrão em todos os projetos, não fugir do padrão dentro do mesmo projeto, isso é bem importante, beleza? Então, agora aqui que o meu projeto já está criado, eu vou acessar aqui, ou melhor, eu não estava gravando minha tela, agora sim você vai ver minha tela, então deixa eu botar para gravar aqui, beleza. Eu só tinha criado um projeto React Native, então, está aqui, eu criei com o React Native Init, então, dentro aqui da pasta temp, instructor, está aqui o meu projeto, eu vou abrir ele no VSCode. Perfeito, agora aqui dentro do VSCode eu tenho minhas pastas, ou melhor, eu não abri, ah, abri sim, está aqui do lado, o VSCode estava aberto antes. Beleza, agora como é que eu faço a organização de um projeto assim que eu começo no React Native? Eu crio uma pasta SRC, eu deixo todo o código da minha aplicação dentro dessa pasta, eu não gosto de compartilhar qualquer outro código, qualquer código vai ser mantido pelo meu time dentro das outras pastas aqui do projeto, então, esse app que está aqui dentro, ele sai daqui, eu tiro esse app.js e eu crio um index.js dentro da pasta SRC. Aqui dentro eu crio um functional component do React Native, posso utilizar os snippets da Rocket City aqui dentro, eu chamo ele de app mesmo, tranquilo, salvo isso aqui e agora no index.js aqui da raiz, eu importo o meu app de dentro da pasta SRC e não mais do arquivo app.js. Beleza, daqui para dentro, começa a desencadear em um monte de pastas que eu utilizo, a primeira delas, pages, é onde ficam as páginas da minha aplicação. Como cada página da minha aplicação é um componente, eu sempre coloco cada página, cada componente aqui dentro. E eu não coloco, simplesmente se eu vou ter uma página, vamos dizer assim, de login, eu não coloco login.js. Eu não gosto de utilizar dessa forma, porque dessa forma a gente vai ter o nosso estilo e o nosso componente dentro do mesmo arquivo, eu teria que criar toda a estilização aqui dentro. Ou no máximo, eu já vi gente criando, por exemplo assim, login.styles.js. Dá para fazer também, mas eu não gosto muito. O que eu faço geralmente? Eu apago isso aqui, eu crio uma pasta chamada login, beleza? E aí dentro dela, eu crio o index.js, que vai ser o meu componente. Então aqui o snippet da Rocket City, ele já identifica automaticamente que eu tenho uma pasta login e já coloco o nome do componente certinho. Agora, aqui dentro, eu crio um styles.js. E aqui como eu utilizo muito o Styled Components, se você não sabe o que é Styled Components, tem um vídeo no canal explicando isso. Eu só dou aqui o Styled Rn e ele já cria a estrutura basicamente para mim aqui, de um componente estilizado pelo Styled Components. Aí eu tiro esse comentário e deixo o container aqui dentro. Geralmente, isso aqui é uma coisa que eu faço muito, tá? Sempre, a maioria dos componentes, ele tem uma view que fica por fora dele. Seja essa view, não precisa ser uma view diretamente, mas tem um componente que fica por fora, né? O React necessita disso. Então, geralmente, eu chamo isso de container, independente de qual componente seja. E aí eu tenho um container por componente, que é o elemento que fica por volta de toda a minha estrutura do JSX. Tranquilo? Agora, aqui dentro, tem muita gente e isso, depois que veio os hooks, mais ainda não faz sentido. Antes eu já não achava que fazia sentido, mas tinha muita gente que separava o componente e em dois componentes, vamos dizer assim, em dois arquivos, né? A parte, acho que o pessoal chamava de presentational e container, que é a parte onde ficava a parte visual, a estrutura, né? Por exemplo, os textos, os inputs, os formulários, e a parte do container, a parte funcional, onde ficava o código JavaScript mesmo, as funções, a conexão com Redux e tudo isso. Eu já não gostava disso naquela época, eu nunca utilizei nesse formato, eu tentei utilizar algumas vezes, não achei produtivo, e não achei mais escalável, vamos dizer assim. E agora, com as vindas do hooks, até, se eu não me engano, eu posso estar falando uma besteira, então não vou falar o nome, mas tem um cara bem influente na comunidade React, que ele falou que essa parte de separar em presentational e containers totalmente morreu, porque, cara, com os hooks a gente consegue deixar tudo muito organizado em um arquivo só. Então, eu só separo o arquivo que vai ser JSX do arquivo de estilização, eu não faço mais nenhuma outra separação, beleza? Agora, que eu já tenho aqui minhas páginas, aqui eu poderia criar outras e outras e outras páginas, eu crio também sempre uma pasta chamada Components, aqui na raiz do meu projeto. Essa pasta Components, ela serve para componentes que eu vou compartilhar ao longo de toda a minha aplicação. Então, pense, sei lá, formulários, botões, sei lá, box, ou qualquer tipo de componente que eu vou utilizar várias e várias vezes dentro da minha aplicação. Então, se um componente é utilizado em pelo menos mais de uma página, ele vem aqui para dentro de Components, beleza? Ah, Diego, mas e se eu quero criar um componente que ele vai ser utilizado exclusivamente em uma página, mas eu quero separar isso em um componente, seja por performance, seja para o código ficar mais legível? Beleza, aí é um caso à parte, eu não coloco nessa pasta aqui. Se o componente, por exemplo, vamos supor que a página login, ela tivesse aqui um componente, sei lá, chamado ForgotModal, que ela tivesse um modal de esqueci minha senha, que vai ser utilizado só dentro do login. Então, eu crio isso aqui dentro, ForgotModal, beleza? E aí, aqui dentro eu tenho novamente o index.js e o styles.js. E aí, muita gente me fala, pô, Diego, mas esses index.js não é uma loucura? Porque assim, eu vou ter vários index.js na minha aplicação, vai ser mó difícil eu encontrar qual arquivo eu quero? Claro, vai ser difícil você encontrar qual arquivo você quer se você digitar index.js aqui para procurar. Mas se você digitar, por exemplo, ForgotModal, já está ali o index e o styles. Então, é muito rápido eu acessar esses componentes, eu não vejo problema nenhum na questão de produtividade, se encontrar no código, eu realmente acho essa hoje a melhor estrutura possível. E aí, eu passei muito tempo tentando descobrir estrutura e a gente como programador, a gente quer muito, ah, vou iniciar meu projeto com a melhor estrutura possível, porque o projeto vai ser escalável. Mas como eu já falei, tudo isso que eu estou apresentando é algo que eu descobri ao longo do tempo e algo que eu faço em todo projeto. Mas todo projeto, ele acaba fugindo um pouquinho, algumas vezes, dessa estrutura principal, porque cada projeto tem as suas peculiaridades. Pode ser projeto que tem uma parte muito forte, por exemplo, de offline, de funcionamento offline, offline first. Então, ele vai ter que ter uma série de configurações diferentes, que vai originar uma estrutura um pouquinho diferente. Pode ter um outro aplicativo que é um game, por exemplo. Então, uma estrutura vai ser totalmente diferente. Então, isso aqui é a base que eu utilizo para todas as minhas aplicações, seja na ITV como no web. Mas a gente tem que entender que vão haver, sim, peculiaridades em cada projeto, especificidades. E o mais importante, é claro, é a gente manter o padrão dentro do time, para que assim que um outro programador pegue o seu projeto, ele consiga, pelo menos, entender a sua estrutura, né? Não ter uma estrutura diferente para cada projeto. Beleza. Além agora da minha pastinha components, que são mais para componentes globais, por exemplo, sei lá, um button. O button vai ter vários tamanhos, várias cores, ele vai poder ter só uma borda, vai poder ter ícone. Então, geralmente, eu tenho componente de button na minha aplicação. Eu crio isso do zero para eu poder ter ícones e tudo mais. Os botões, geralmente, eles são todos iguais dentro da minha aplicação. E aí, agora, eu tenho sempre uma pasta assets. Nessa pasta assets, eu incluo todos os arquivos estruturais, arquivos estáticos estruturais. O que eu quero dizer com arquivos estruturais? Que eles fazem parte da estrutura da minha aplicação, da estrutura visual da minha aplicação. Então, por exemplo, se eu tenho uma logo na página de login, vai estar aqui dentro. Ah, Diego, mas essa logo é utilizada só na página de login. Eu não coloco aqui dentro da pasta de login? Não. Deixa tudo em assets. Tudo que for imagem, e não só imagens, né? Por exemplo, o que pode vir aqui dentro também? Ah, não sei se você conhece, mas o React Native tem integração com o Lotte, né? O Lotte é uma biblioteca que a gente consegue converter animações feitas em After Effects. Um bom vídeo, né? Se você gostaria de ver o Lotte em funcionamento, deixe aí nos comentários. Mas o Lotte é basicamente uma biblioteca que converte animações feitas em After Effects. Ele exporta lá para um JSON. E ele consegue ler dentro do React Native e mostrar essas animações em tela. Então, como isso aqui é algo que faz parte da estrutura da minha aplicação, mas é algo visual, é um asset, eu coloco aqui dentro também. Então, não é só imagens. Diego, aqui dentro do assets, eu posso separar, por exemplo, eu quero separar em pastas, assets que são relacionados a animações. Cara, aqui tanto faz. Aqui você separa da melhor forma possível. Mas a gente tem que entender nos assets, que são arquivos estáticos estruturais da aplicação. E aí, o que eu tenho aqui também, geralmente, é uma pastinha config, que eu faço configurações de alguns plugins, de algumas extensões. Aqui vai, geralmente, configuração do Reactotron, vai configuração de status bar algumas vezes, se bem que hoje em dia eu estou utilizando mais a configuração de status bar naquela escrita de formato de componente. Então, cara, qualquer configuração de plugin, do que você vai adicionar, principalmente para ambiente de desenvolvimento, eu coloco aqui dentro. Por exemplo, vou instalar o Reactotron mesmo, o React DevTools, vão instalar, sei lá, o Flipper, vão instalar qualquer coisa, eu coloco aqui dentro as configurações. Tranquilo? E aí, eu tenho mais uma pastinha aqui, que também é muito importante, que se chama Services. O Services é qualquer tipo também de configuração, porém, é configuração com serviços, né? E o que eu quero dizer com serviços? São configurações com bibliotecas que vão fazer algum tipo de comunicação com outro endpoint. Então, comunicação aqui com outro endpoint não precisa ser apenas comunicação com API. Então, por exemplo, aqui no Service, eu tenho geralmente um API, que eu faço aqui a configuração do Axios, mas, por exemplo, se a minha aplicação utilizasse um HelmDB, ou um WatermelonDB, ou um Apollo para se comunicar com o GraphQL, ou utilizasse um banco SQLite, um pouco mais detalhado, tudo o que a gente vai utilizar, que é algum tipo de serviço de comunicação da nossa aplicação com algum outro ponto final, eu coloco dentro do Services. Então, a gente pode pensar nos Services como configurações de APIs de comunicação, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho mais uma pasta aqui, deixa eu ver na minha colinha. Eu tenho a pastinha chamada Store. Na pasta Store, eu faço toda a configuração do Redux. E não só do Redux, se você estiver utilizando o MobX, se estiver utilizando qualquer outro tipo de biblioteca para arquitetura Flux, para gerenciamento de Store, eu faço aqui. Se eu não estivesse utilizando o Redux, estivesse utilizando também, por exemplo, sei lá, só Context API, daria também para fazer aqui dentro. Então, o Store, ele vai ser onde ficam os dados da nossa aplicação. Então, a gente... Se você nunca ouviu falar sobre o Redux, talvez isso aqui esteja um pouco confuso para você, mas quando a gente utiliza bibliotecas de arquitetura Flux, a gente tem um conceito que se chama Single State of Truth, que é basicamente um único ponto de verdade. Então, a gente mantém o estado da nossa aplicação, não todo o estado, dentro de um ponto que toda a aplicação consiga acessar. Então, um estado gerenciável da nossa aplicação, que consegue ser acessado por múltiplos componentes e também manipulado por múltiplos componentes, já que no React, se a gente utilizar, por exemplo, o estado dentro de um componente, é muito ruim a gente ficar compartilhando esse estado com os demais componentes. E aí, aqui, a gente consegue brincar um pouquinho mais. Por exemplo, eu posso ter também um arquivo de hots.js, que eu tenho praticamente em todo o projeto. E esse hots.js é para definição das minhas rotas. E aí, aqui dentro, eu posso ter mais coisas. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a mais em algum outro projeto. Ah, uma coisa que eu posso ter também, que às vezes eu faço, às vezes não, é ter uma pastinha Styles aqui dentro, que eu defino estilos comuns. E aqui não são componentes comuns, e sim estilos comuns. Então, por exemplo, se a sua aplicação tem temas, né? Então, eu crio aqui themes, e aí eu crio, sei lá, o tema light, o tema dark, e aí eu exporto daqui de dentro as confurações. Por exemplo, no tema dark, a cor primária é um cinza, bem escuro, e a cor secundária, e aí por diante, e eu faço isso no light também, e aí a gente consegue utilizar o Styled Components para servir essas informações dos temas para toda a minha aplicação. Então, como eu falei, essa estrutura é totalmente variável, mas aqui eu fiz um recap, vamos dizer, 100% da estrutura que eu estou utilizando em projetos, tanto React e JTS, né? Para web, quanto React Native. Se você gostou dessa estrutura, se você vai utilizá-la nos projetos, deixa um comentário aí embaixo. Se você quer dar alguma sugestão para que eu possa melhorar ainda mais essa estrutura, sou totalmente de portas abertas. Como eu falei, isso aqui é uma estrutura que eu levei bastante tempo para definir como sendo uma estrutura principal, mas eu também, lá quando eu comeci aprendendo React e React Native, eu também tentava ficar procurando uma estrutura perfeita, uma estrutura escalável que desse para ser utilizada em todo o projeto. E, na verdade, eu já entendi que isso não existe e agora também estou passando isso para você. É uma dica realmente valiosa. Não tente procurar a melhor estrutura do mundo. Você pode criar a sua própria estrutura baseando na estrutura dos outros e definir isso com o seu time e manter um padrão, documentar isso bem certinho para que todo mundo mantenha um padrão. Eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí